Vídeo! Mas afinal de contas, o que aconteceu com esta Rilux 2016 de antigeração tubarão? Olha essa aqui, diz 2018. Olha aí, essa água rosinha aí, vocês sabem da onde é, né? Essa água rosa é do arrefecimento. E quem é melhor que ele mesmo, no comando do ataque? Flash Neg, o gerente da fila do capricho, o pai da Gabriela. Aê, Flash Neg! A gente está decidindo aqui se vai ser Gabi ou vai ser Biela, o apelidinho da menina. O que vai ser Flash Neg? A opção é Biela. Biela, né? Bom, guerreiros, vamos fazer o seguinte, vocês querem descobrir o que está acontecendo com essa Rilux aí? Esse vazamento de água, da onde saiu? Vem comigo após a vinheta! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classeá! Sim! Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da manutenção automotiva? Tem um sonho de possuir uma caminhonete? Está com medo da manutenção? Se inscreve nesse canal que você vai descobrir tudo o que você precisa. E não tinha para quem perguntar sobre manutenção, conservação, serviço, peça, preço, tudo o que você precisa. É aqui no BDA 4x4. Olha o que nós temos aqui. Rilux 2018 vazando água! Vazando água! Detalhe! Esse cliente nosso é aqui de Sinop. Estava de em férias para o sul. Então, esse vazamento apresentou em São Paulo. Ele tem seguro. Falou, seguro, leva lá em Sinop para mim. Não deixou em São Paulo. Mandou trazer aqui. Stop, né? Hã? Fala a verdade. Essa aí foi top, né? Veio de São Paulo. Tudo bem que o cliente mora aqui, mas a caminhonete veio de lá. Chegou antes do guincho aí. Num caminhãozinho da Mercedes. E o cara até, o caminhãozinho é meio curto, veio metade da caminhonete para fora, assim. Mas tudo bem. Já chegou? Tá bom. Então, guerreiros, o Flash Negg aqui está agarrado na orelha, o pai da Gabriela, o pai da Bielinha. E vamos descobrir de onde está vindo esse vazamento. De onde será que está vindo? Vem embaixo do radiador que você falou, né, Flash Negg? No meio ali. Tá. Vamos tirar aqui, guerreiros, ainda e vamos descobrir de onde vem o vazamento, beleza? E aí o seguinte, olha essa revisão brutal aqui. Vamos fazer um passando do dia na águia? Esse é top, fazer um passando do dia na águia. Primeiro de 2022, top, né? Olha aqui. O menino chinês. O menino mais chinês do mundo. Filho de dona Salete. Está aqui, agarrado na orelha. Olha isso. Kit conforto instalado aqui nessa revisão. Olha que beleza. A caminhonete vai ficar top, hein? Kit conforto. Calço de molejo. Mordidores traseiros, caiaba. Pensa numa revisão brutal, guerreiro. Olha aí. Quatro pneus novos. Olha só. Quatro pneus novos. A caminhonete vai ficar incrivelmente chique show. Isso que é revisão brutal, hein, China? Quer pneu novo? Bom, considera só que olha de câmbio, né? Câmbio. Com certeza. Olha, guerreiros. Hyluk está com 194 mil quilômetros. Olha a lista de serviço dela aí. Rapaz, 2010. Duas folhas de serviço. Está aí o menino chinês, gente. Agarrado na orelha. Este é o menino mais chinês do mundo. Suspensão, bucha de bandeja, semi-eixo. É um chique show. E aqui mais uma revisão brutal também. Inclusive, essa aqui fez até cardan, ó. Hilux. Essa aqui é de uso brutal. Se essa preta cabine dupla aí já é brutal de serviço, imagina essa aqui. Olha o cardan. O cardan acabou de chegar. E aqui ele mesmo. O homem que nasceu junto com a Toyota. Você é do Japão ou você é de Collider, velho? Collider, Japão. Collider é uma cidade do Japão, né? Anild! 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 Pretty woman walking down the street. Pretty woman. A água da caminhonete? Pô, agora pode. Ó, a gente vai rapar a água da caminhonete. Aquela estava rapando a água antes de eu fazer o vídeo. Olha aí, milionário aí. E aí, guerreiros? Protocolo águia aqui nessa caminhonete. Revisão brutálica. Abastecendo aí, ó. Agora está o abastecimento. Essa caminhonete que terá o vídeo dela, certo? Será troca de motor. Essa bandeiranda aqui, vocês já viram vários shorts dela. Também terá o vídeo próprio dela. E aqui, ó. Uma S10 Flex. Dá uma olhada no naipe do uso brutal dela. Deu problema de catalisador, coxinho no motor, ventoinha. Deu vários problemas aqui, ó. Olha aí. Tirou o catalisador fora. Já está desmontando. Então, passando o dia na águia, 2022. Essa Hilux aqui, fez freio e revisão. Está pronta. Olha o disco. Essa SW4 preta, que está do outro lado ali. Também tem o vídeo próprio dela. Troca de motor. A iceberg. A cabine está no reta final da pintura. Ih, rapaz. Tem tanto percalço da cabine para contar para vocês no vídeo dela. Se vocês soubessem. E aqui, o... O Rav4 também tem o vídeo dela. E aquela Ranger ali também tem o vídeo. Olha ali o tirapando a água aí do... Que escorreu ali. Ela foi rapaz antes de eu filmar. Falei, calma! Beleza, guerreiros? Então, é isso aí. Vamos começar agora. O primeiro Passando o Dia na Águia, 2022. Nós estamos em fevereiro e não gravamos um. Tem que ser um mensal, né? Um mensal. Que a gente adotou essa programação de vídeos temáticos, né? Com um carro só. E uma vez por mês, um vídeo Passando o Dia na Águia com todos os serviços daquele dia. Alguém me perguntou, Netão, é gravado num dia só? Por exemplo, guerreiros. Por exemplo, esse de agora vai ser gravado quando essa Hilux preta ficar pronta. A prata e a preta ali. Vamos dizer assim. Quando elas ficarem prontas, encerra o vídeo. Então, às vezes, pode levar dois, três dias. Entendeu? Porque aí tem o vídeo entre essas principais. Que nesse caso é essa do radiador aqui. Do vazamento de água. Não sei onde é o vazamento de água. Não sei se é radiador, o que que é. Quando encerrar esse vídeo, quando esse serviço encerrar, encerra o vídeo. Entendeu? Então, bora lá, então. Então, já vai dando aí uma bicada nesse like. Alarme falso, tá, guerreiros? Não é mais um defeito dessa caminhonete, beleza? Não é mais um, que o pessoal tá com medo desse motor e tal. E falando que tem cheio de BOzinho e não sei o que, pendências e enfim. Tudo indica que aqui foi tão somente a falta de manutenção do radiador. Certo? Essa verdade tem que ser dita. Dá uma olhada aqui no radiador, na frente dele. Olha aí. Olha a frente aí. A quantidade de sujeito. Você tá vendo aqui, ó? Ó. Aqui dentro, ó. A quantidade de sujeito. E aqui atrás? Tá atrás, na frente, no condensador. Tem até um torrão de terra ali no intercooler, certo? Muito bem. Aí, o fresnag chegou aqui, ó. Ilumina lá, velho. Vamos ver se... Lá no canto. Olha lá naquele cantinho, aqueles três torrões lá. Olha lá. Ó. Isso. Deixa eu filmar lá que eu vou dar um zoom. Mais um zoomzinho aqui. Olha aí. Tá vendo essas três pedrinhas aí? Então. Tudo indica que essa pedrinha aí ficou trabalhando ali e furou o radiador. Certo? Tudo indica que foi isso. Vamos acabar de desmontar pra gente ter certeza do acontecido. Mais uma vez aqui, guerreiros. Vai fazer uma viagem? Revisão. Revisão. E essa caminhonete, essa Hilux aqui, só tem uma característica. E pra tirar esse radiador, olha só. A mão de obra pra tirar esse radiador dessa caminhonete. Até a grade tem que tirar. Desmontar tudo isso aqui. Aí, se for furou o radiador, vou tirar fora. Vou levar no teste de radiador. Eu vou conciliar o cliente a trocar o radiador. Vou depender dele. E aí, se for só um furo, soldar. O cara do radiador consertar também. Aí faz aquela lavagem protocolo AG aqui na frente. E fica a dica, né, guerreiros? Vai sair em viagem? Revisão. Revisão. Como o carro tava em São Paulo, como eu disse pra vocês, essa sujeira aqui, esses insetos, ok, pode ter sido pego em São Paulo, na estrada. Certo? Mas essa sujeira de barra aqui, não. Foi aqui nas fazendas do Mato Grosso. Então, gente, quem estava com medo aí já, quem já meteu o dedo no declaro aí falando que essa caminhonete é uma bomba, que não sei o que, não sei o que. Acalma seu coraçãozinho, tá? Acalma seu coraçãozinho. Aqui não tem nenhum problema de vazamento de água crônico, não. Aqui foi incidente. Tudo dica que naquelas três pedrinhas ali, entraram naquele cantinho e ficaram ali trabalhando, vibrando com, né, e furou o radiador. Vamos tirar fora e vamos olhar. Show de bola? Vamos lá, então. Ei, guerreiros, agora vocês vão ficar meio borocrochou comigo, hein? Eu estava ali fazendo um atendimento e nesse meio tempo ali, um cliente já veio aqui, pegou o radiador e já levou o radiador. Não deu pra gente ver, ou melhor, não deu pra mostrar pra vocês o furo. Mas era lá mesmo, tá? O Alex confirmou comigo aqui e era lá mesmo. Naquelas três pedrinhas lá. Três furinhos, três pedrinhas. Cada um dos furinhos, cada um das pedrinhas ocasionou um furinho no radiador. Então aqui não tem nada a ver com problema de caminhonete, defeito de aplicação, as caminhonetes não prestam, não sei o que. Não, não tem nada a ver. Isso aconteceria com a caminhonete zero de qualquer marca. Então isso aqui não tem nada a ver com a qualidade do carro. Beleza, guerreiros? Agora, vejam essa frente aqui. E vamos fazer aquele comparativo do antes e o depois do protocolo Águia. Beleza? Vamos fazer o antes e o depois do protocolo Águia. Olha como é que a gente tira o radiador, como é que a gente troca o radiador. Olha como está a frente do carro. Daqui a pouco vocês vão dar aquele confere e vamos ver como que fica após o protocolo Águia. Eis o protocolo Águia de troca de radiador. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Sim, guerreiros. Lavagem total aqui do painel frontal aonde é instalado o radiador. Intercooler tirado fora, foi lavado. Peito de aço lavado, defletor lavado, grade lavada, moldura do motor lavada. Tudo devidamente limpo e higienizado. Aqui o ambiente é onde o radiador fica limpo. Olha só a limpeza disso aqui, gente. Este é o protocolo Águia. Uma forma superior de manutenção automotiva. Guerreiros, aqui na Águia a gente não consegue trabalhar de outra forma que não seja assim, tá? Não temos outra forma de trabalhar. Aonde a gente manipula, aonde a gente está fazendo o reparo, dando a manutenção, este local será devidamente... Este local será devidamente higienizado. Olha só. Show de bola, né, guerreiros? Show de bola, olha aí. Nota 10. Então, este é o diferencial aqui da nossa empresa na manutenção automotiva. Higienização total das peças a serem reparadas. Nota 10, né? E claro, né, gente? Vamos falar a verdade. Este aqui é o condensador do acolsonado, esta colmeia que vocês estão vendo aqui. Não tem como você tirar ela sem perder a carga de gás. Aí você vai colocar um radiador que vai vir limpo lá da casa de radiador, com a colmeia suja na frente, com o intercooler sujo na frente. Olha o intercooler aqui, devidamente limpo também. Vocês lembram como é que estava essa frente aqui de barro, de sujeira? Agora, olha aí. Beleza, guerreiros? Então, é isso aí. Vocês acompanharam... Vocês acabaram de acompanhar aí o protocolo Águia de radiador. E já que eu vi de passando o dia na Águia, mais duas Hilux aqui fazendo revisões brutais. Olha que dupla, gente. Milionário e menino chinês, cada um garrado numa. É coisa linda, né, não? Coisa linda. Olha aí, menino chinês aí, ó. Coifas novas, bieleta, bucha de bandeja. Passa aquela graxinha no parafuso, né, guerreiro? Aquele detalhe que ninguém vê, né? Ninguém vê, mas agora no vídeo vocês estão vendo. Um detalhezinho aqui, ó, para o parafuso não prender na bucha. O parafuso não travar na hora de fazer alinhamento. O Juliano Rosa estava com problema de alinhamento por causa disso aí. De travar a roda. Beleza, guerreiro? Pivôs novos. Pivôs novos. Rolamento do cardan. Olha aí, guerreiro. Rolamento do cardan. Olha, originalzinho. Cruzetas, engraxada, nota 10, hein? Cabo do freio de mão. Olha que revisão, guerreiros. Que revisão. Você deve ficar perguntando sempre. Nenetão, quanto que é uma revisão dessa? Essa revisão ficou... E aqui, guerreiros, está o radiador, ó. Chegou lá do serviço. Olha a solda aqui, ó. Vem aqui, ó. Tá vendo? Essa soldinha aqui, esse furinho aqui, deu o piseiro. Aí, guerreiros. Como eu já escrevi pra vocês, espero que não tenha superaquecido a camionete quando dá falta de água, né? Mas como escorreu bastante água aqui, ainda tinha água no sistema, no bloco. Beleza? Então, ó. Soldou aqui. E agora volta todo o radiador limpo, todos os componentes limpos, volta pro veículo. Chique show! Protocolo Águia, modéstia à parte, é top, né? Certamente que sim. É, né? Já sei, já sei. Você ia falar assim, poxa, Netão. Você, esse visto tão caprichado desse, você ia deixar o motor sujo? Não, gafanhoto, não. Nesse caso aqui, o cliente pediu pra gente lavar o motor, a gente lava o motor completinho, beleza? Olha aí. É só pedir, Netão? Não, tem custo operacional, né, guerreirão? Não, guerreirão, tem custo operacional. Mas aí, ó. Lavagem técnica de motor Águia 4x4, beleza? Agora a canela tá com o radiador pronto, instalado. E motor lavadinho, testado e aparentemente não agrediu o motor a falta de água. Beleza, guerreirão? É isso aí. Então é isso aí, guerreiros. Olha que beleza. A Hilux agora aí. Motor lavado, aditivo original. Colocado esse aqui, guerreiro. É pronto a uso, tá? Não vai água. Então tá aí, ó. Rosinha, novinho. Lavou o motor, radiador. Chique show, né? Nota 10, guerreiro. Vou até guardar esse galãozinho pra mim aqui, que eu acho que ela é bonitinho. Vou guardar ele de enfeite pra mim. Então é isso aí. Mais um passando o dia na Águia. E esse aqui tá top, hein? Esse tá daqueles. Começado a 2022 com passando o dia sensacional. Guerreiros, eu tava com o dono do caminhonete ali conversando sobre, filosoficamente, e eu falei pra ele, dá uma olhada aqui, que oficina é essa? Que mecânica é essa? Olha ali o flash negra embaixo, ó. Tá vendo? Ele tá lubrificando o cardan, engraxando o cardan. Foi feito de radiador e ainda assim, mesmo assim, está sendo feita a lubrificação do cardan. Rapaz, não é por nada não, mas essa oficina, essa Águia 4x4 Sinop é diferenciada, hein? É qualificado aqui o negócio. Aqui o baraiado é qualificado. Modéstia à parte, sem falsa modéstia, aqui é diferente. Hilux, revisão mais que brutal! Esse passando o dia tá interessante, hein? Reparo do radiador daquela Hilux modelo tubarão e aqui na tradicional 0515. 0515 é o ano, tá? 2005, 2015. Estamos aqui. Estamos aqui agora, vendo esse vazamento acentuadíssimo no motor. Olha aí. Olha só. Tudo indica que ele tá vindo só desse retentor do comando aqui, ó. Só não. Daqui do comando e da junta do tampo de válvulas. Tá vazando bastante aqui, ó. Olha quando ele tá vazando ali no canto. Então vamos trocar. Retentor do comando. Junta do tampo de válvulas. Já passei pro cliente lá a necessidade de descarbonização. Olha esse filtro de turbina o quanto que ele tá entupido. Olha aí. Não, Netão. É só isolar, Netão. Isola que dá certo. Aham. Vou. Olha lá. Então, guerreiros. Aqui na revisão mais que brutal, a parte de baixo, como a gente chama, o menino chinês deixou ela pronta. A parte de baixo pronta. Óleo do câmbio. Já foi feito todo o protocolo água de óleo de câmbio. Vamos agora fazer essa parte aí do vazamento do motor. E a outra também. A outra também. Railucinha brutalzinha aqui. 217 mil essa Railucs aqui. Fazendo aquela revisão que vocês acompanharam aí com um milionário no comando do ataque. Montando as juntas de válvulas. Esse é um menino de ouro, meu Deus do céu. Filho de Dona Santinha. E filho de Dona Salete. Esse é um milionário. Então, vamos lá, guerreirada. Bicada nesse like, né? Então é isso, guerreiros. Na Railucs Preta, passando um dia na Águia, fizemos a descarbonização. Lembra como é que estava tudo empresteado aí? Então. O China falou aqui agora que estava o pior carbonização que ele viu até hoje, né China? Tupido, né? A outra caminhonete ficou pronta. Essa aqui, ó. Estava entupido. Entupido quase. Não sei como estava andando. Só que... Eu estava ocupado vendo umas pendentes nos documentos aí. E aí o China já terminou o serviço aqui. Mas está aí, ó. Passando o dia na Águia. Beleza, guerreiros? Nota 10, né? Passando mais um dia conosco. Vocês gostam desses vídeos aí? Naquela Railucs Preta ali da revisão mais que brutal. Olha o tanque, guerreiros. Olha lá dentro. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha aí. Essa peneirinha aqui, ó. Antigamente tinha para vender a original. Agora não tem mais. Eu falei para o pessoal da ADS ver se eles fornecem ela. Essa peneirinha aí, ó. Porque no ADS aqui nós já colocavamos uma peneirinha nova aqui. Netão, é só lavar, Netão. Não empurra a peça no mecânico, o cliente. Deixa de ser besta. Bora. Uma telinha dessa aqui, acho que era 30 reais, 40, 50, 60 reais. Negócio assim. Olha aí. Então tem que fazer o quê? Fazer o milagre da limpeza aqui. Olha só, gente. Por cima. Vamos fazer aquele talento agora aqui. Ó, o tanque. É... O tanque está aqui no lavador, ó. A gente lava por fora, lava por dentro. Para fazer o serviço. Vamos agora higienizar todo esse módulo aqui da bomba. Higienizar tudo isso aqui, ó. Então é isso, guerreiros. Óleos, não se esqueçam. Diesel, você tem que trocar. Limpar o tanque a cada tanto. A cada 80 mil quilômetros. Manda lavar o tanque de óleo diesel. Tchau, tchau. 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 Passando um dia na águia. Para a gente finalizar o vídeo de hoje, como eu expliquei para vocês, eu finalizo junto com o serviço. Essa Hilux aqui, preta, aquela que fez a revisão mais que brutal, essa fez uma revisão mais que brutal. Até pneu foi colocado, até o kit conforto foi instalado. Olha aí. Kit conforto instalado, óleo do câmbio trocado, descarbonização, feito tudo e mais um pouco. Todos os fluidos. Olha que beleza o protocolo águia. Guerreiros, vamos lá. E aqui na tampa traseira, tá duro. Tá dura essa tampa traseira. Olha isso. Como que não vai ficar duro? Olha a quantidade de terra aí que estava aí. Por dentro da tampa. Olha os mecanismos. Olha o mecanismo. Não tem jeito. Tem que desmontar tudo, lavar, lubrificar e montar novamente. E é o que está sendo feito. Com ele mesmo, o menino chinês do comando do ataque. Mas ele tá tímido ultimamente. Ele sumiu ali. Tá ali, olha lá. Ele ali. O que foi que ele parou ali? Ele parou ali. Ele e Fastnag. Ele parou ali e você tá com medo. Ele parou ali. Olha, o Fastnag tá instalando kit conforto ali na S10 também. Olha aí. Esse kit conforto fica bom, hein, moçada. Moçada não, né? Guerreiros do BDA. Esse kit conforto fica chique, show. Olha lá, o menino chinês já tá indo lavar lá, ó. Então, esse Passnag do Dia na Águia, que começou com aquela Hilux 2019, 18, 19, né? 18, né? 18, 18. Com problema de radiador. Gente, verdade aquilo. Eu ia pegar o depoimento do cliente, mas ele ficou com vergonha. Ele tava viajando em São Paulo, botou no guincho, botou no seguro, quilometragem limitada. Ó, importante, dica do Netão aqui. Você tem seguro na sua caminhonete? Coloca o guincho, quilometragem ilimitada. Não muda muita coisa no valor do seguro. E numa situação como essa, tava em São Paulo, falou, não, leva lá em Sinal pra mim, que a minha oficina de confiança é lá. Trouxe o guincho, trouxe aqui. Vocês viram? Furo no radiador com três pedrinhas. Beleza? Então, mais um vídeo top, né? Passando o Dia na Águia. Vamos encerrar com esse vídeo dessa caminhonete preta aqui. Chique show? Então, vamos lá, então. Passando um dia na Águia Automecânica. Você deve estar se perguntando, né? Como é que tá essa tampa agora, Netão? Depois do protocolo Águia. Vamos ver, então. Ó, com a mão só. Ó. Que beleza, né? Ó. Ó. Justinha, né, guerreiro? Olha aí. Que beleza, hein? E mais um detalhe. Como diz o Jonas. Aqui na oficina a gente resolve com o cliente. Cadê o volante dela? O que aconteceu? O volante a gente pegou e tirou fora pra trocar a capa dele. Como é uma revisãozão grande, eu falei, vamos trocar essa capa. Já vamos tirar e fazer uma capa. Capa do volante. Arrumar isso aí. Apertou os bancos. Justou os bancos. Esse banco traseiro tava com folga. Ajustou. Tem esse vídeo aqui, ó. Ensinando a tirar a folga desse banco. E é isso aí. Beleza, guerreiros? Vamos de novo olhar como é que tá essa tampa? Vamos ver, vamos ver, vamos ver? Vamos ver, vamos ver. Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora Afinal de contas, o que está acontecendo com as caminhonetes desta geração? Estão nutilizando demais? Se você, como você viu na capa do vídeo, estamos falando do Atriton, a casca grossa de verdade E ela está com as pinças de freio fazendo barulho, batendo os pinos de pinça Mas o que está acontecendo? Uma caminhonete com a quilometragem, deixa eu ver aqui a quilometragem, ainda não chegou aqui Mais ou menos de 100 mil quilômetros, eu diria para vocês Freio traseiro desgastado, ok, né? Isso é ok Mas e essa pinça de freio? Folgada assim, o que está acontecendo? Não sei Guerreiros, desta maneira nós finalizamos a Rynux Eu mostrei o volante para vocês? Como eu fiquei na dúvida se eu mostrei, se eu não mostrei Deixa eu mostrar, olha só Olha aí Shake show, né? Ficou style, né? O certo ia ter mostrado antes, né Guerreiros? Ia ter mostrado antes esse volante, como é que estava E aqui, ó Na frente Polimento do farol, olha aí Aquele polimento do farol para o cliente Revisão mais que brutal E com esta caminhonete, com essa Rynux sombramente preta Nós finalizamos mais esse vídeo passando um dia na Águia Sim Gostou? Uma vez por mês, pelo menos A gente tem esse vídeo passando um dia na Águia Depende se der certo e tal Mas a gente sempre tem Porque o nosso vídeo é temático, né? Por carro E temos esse vídeo com vários serviços Que foi sensacional esse vídeo aqui, né? E finalizando com essa caminhonete Shake show, Guerreiro? Gostou aí? Então se inscreve no canal Vamos chegar a 100 mil inscritos em 2022 Fechou? Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Ele abraçou E aí